Pessoal, mais uma vez, boa noite. Hoje temos o coral infantil da Cidade da Luz sobre a regência do macho Pelérico. Boa noite, sejam bem-vindos. Com vocês, o coral infantil da Cidade da Luz. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Trazendo um bom bar do mal Todo menino, todo menino Sabe tocar, sabe tocar, sabe tocar Menino do Pelô, tocar tambor Menino do Pelô Todo menino, todo menino Sabe tocar, sabe tocar Tauta tambor, menino do Pelô Soltar tampou o menino do peru Aplausos